Atenção cogumelos, já estão disponíveis na loja as camisetas do canal, isso mesmo, camisetas oficiais do canal Guilherme Oz. Dá uma olhada lá que tem vários tamanhos, vários modelinhos pra você, o link está na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Mario Maker for Nintendo 3DS. Jogo aí portátil, né? A versão portátil do game de sucesso do Nintendo Wii U. Vá deixando seu gostei, vá deixando seu like, vá compartilhando o vídeo com os amiguinhos, porque o vídeo de hoje está começando e mais Mario Maker no canal significa feedback bom. Vamos dar um play aqui então, ou feedback bom significa mais Mario Maker no canal, também tem essa, né? Vamos para Super Mario Challenge, aqui, né? Nós tínhamos parado no mundo 10, paramos aí na 10-4 e vamos prosseguir o nosso Super Mario Challenge agora para o mundo 11. Lembrando que tem 18, são 18 mundos. É, agora eles vão me dar os parabéns por ter vencido e provavelmente vão explicar alguma coisa sobre novos itens. Eles me deram acho que Ice Blocks, né? Os blocos de gelo que deslizam e mimimimi para meu modo de criação. Mas como eu não vou criar aqui, então vamos para o mundo 11, para a fase 11-1. 11-1, coma todos os inimigos com o Yoshi e chegue até o final. 71 vidas. Vamos lá, tem que comer com o Yoshi, cara. Yoshi! Não, Yoshi! Aí, beleza, consegui. Que susto, cara! Que susto, meu! Brincadeira, meu! Isso é muito rápido! Volta aqui! Tu também! Não! Volta, Yoshi! Não! O Yoshi morreu! Tá, vamos matar, então. A vida não vale, seu Yoshi. Oh! Como sofro! Silêncio! Desculpe! Tô todo atrapalhado com os comandos aqui. Calma aí. Yoshi! Tá, agora sim. Beleza! Sobe que nem gente, mas eu quero substituir na minha oce. Tá certo! Se eu achar esperto, eu ir mesmo, hein, velho? Você vem aqui. Beleza, comi a criatura. Ganhou. Yoshi! Volta aqui! Tá, não quero mais Yoshi também. Não queria mesmo? Errou! Será que eu buguei tudo? Não, eu sei que tem como pular mais alto. Pera! Bundada! Ou será que eu buguei? Ah, não. Eu posso fazer isso, né, idiota? Que burro! Tá, pula por aqui. Pula por aqui e agora vai embora. Vai embora que vai ter um monte de bicho que o Yoshi não pode mais comer porque eu não tô mais com o Yoshi, né? É tipo aquele ali, ó. Aquele bobão ali, ó. Aquele bobão. É bobão. Não sou bobão nada. É bobão sim. Sabe o quê? Bobão! Ai, seus bobões! Ah, cabeçados malditos! Exatamente. Ai, meu Deus! Só corre! Corre! Ai, meu Deus! Ataque das topeiras! Consegui! Ai, eu caí, mamãe! Mamãe, eu tô comendo. Cara, que horror! Na moral, quanto bicho! Como é tudo isso? Eu não aguento comer tudo isso. Vamos pro próximo! Próximo! Vamos agora para a fase 11-2. 11-2. Chega ao final com o Mario voador. Cape Mario. Vamos lá! É um pássaro! É um avião! É o Superman! Super italiano! É, super italiano, cara. Super italiano! Ele é poderoso! E ele é demais! Meu Deus! Vai! Super italiano! Vamos! Super italiano! Joga pra lá! É, não dá pra subir ali, não. Tá, super italiano! Ai, não! Perdi minha capa, agora eu não sou mais um super italiano! Sai daqui! Ai, será que aqui é uma capa? Oh, que legal aí, cara! Oh, não fala assim comigo! Pluto! Não consegui, velho! Meu Deus! Corre, Mario! Digo, voa! Voa e bambi como vento! Super, super, super italiano! Ele não vai morrer, porque ele é demais! Mas também falta um tequinho, seu mamão topo e eu morro! Falou! Que lixo! Eu perdi no último segundo! E tinha que abrir a porta ainda, né? Esse era o desafio! Abre a porta! Fecha a porta! Abre de sesamo! Vamos agora pra fase 11-3! Continue! Dando aqueles next aí, né? Ferrado olhando pra baixo! Que aqui é o 3DS, né? Porque a tela que eu tô... É a tela do programa! 11-3! Colete todas as 100 moedas! 100 moedas! E chega até o final de preferência, né? Ai, não! Aquelas fases que saem correndo! Ah, mano! Como é que eu vou fazer isso, meu? Toma isso aí, velho! Ah, errei! Tá cheio de vomita esse jogo também, meu! Meu Deus! Fantasmas! Eu não vou conseguir coletar todas! Ai, meu Deus! Morri! Eu falei que não dava! Cara, sério! Esses fantasmas são sacanagem, velho! São sacanagem! Olha pra mim! Eu sou um cara com bigode! Bigode ridículo, meu Deus! Oh, velho! Não me xinga, meu! Toma isso aí, velho! Oh! Dá pra pegar uma coisa aqui embaixo? Não, não dá nada! 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 Dá, 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 dá! Não dá nada! Não dá nada! Meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu senhor! Já perdi as moedas, não dá mais É, bola de fogo Sou eu, bola de fogo O calor tá de matar Você na praia da barra Com uma moda eu vou lançar Vai ter suco de ameixa? Não, não, maracujá Não peguei tudo, não Não, não, já não dá mais Ah, tá, não tenho como voar, cara I believe I can fly Ai, eu achei que ia voltar Mas não voltou Paracunde, paracunde Só não pôr o patinho, né Isso, didinhas Cogumelos Uh Meu Deus Eu sou Eu sou muito ultra combos Sou o mestre do salto É o pitchman É 4 mil pontos Fase 11, tranço 3, concluída Bem lá de eco, lá no fundo, né Eco, eco, supremo É Olha, pulo em todos os dry bones Caraca, eu consegui a segunda medalha E não tô primeiro Eu queria agradecer a minha mãe e o meu pai Agora a gente vai pra fase 11, tranço 4 E vai ter porrada Não, não vai Consiga carona com o Fly Fancy e chegue até o final Ok Fly Fancy é o que? Aqueles Beatles voadores, ó Ah Tá, aqui tem os caminhos, né Todos os caminhos levam a Fof Vamos no do meio Vamos voar Como flechas feitas de luz Sou uma estrela Com poder que nunca vai se acabar Me defendo aqui Que eu sou top na balada A Sofia vai começar Yeah Nossa Sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Olha os bichos muito loucos Eles querem me pegar Vamos me enterrar na areia Não, não Querem te pegar Ai, morri Não morri Mas perdi o negócio Ai, meu Deus Será que isso é um Fly Fancy voador? Esse negócio aqui? Meu Jesus Ó meu senhor Os bichos querem me comer Por favor Toma cuidado Fácil Extremamente fácil Pra você Eu e todo mundo Canta junto Ai, meu Deus Essa fase aqui é É o Cramunhão, né? Sof Pegou meu Cramunhão Tchau, Otário Olha, era lá em cima Fase 11 Traço 4 Concluída Vamos ver se era isso mesmo Que eu tinha que fazer Hum Surpreenda-me Amuse-me É, era isso Agora Fast Lava Pit Fast Lava Pit Ah, aquele outro Bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Então, muito obrigado E até mais Fui Tchau, Tchau 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 Obrigado.